É meus amigos, dia de drag race e hoje o ringue está pesado aqui dos oponentes. Trouxe dois carros aí de times diferentes, onde tem fanboys das duas marcas, mas também tem muito fanboy que é só de uma e o outro só de outra. Hoje vai ser Honda vs Vague. Honda Civic SI, kitzinho simples com Jetta GLI Stage 2, recentinha simples também. Então trouxemos esses dois carros icônicos para fazer aquele comparativo amigável e saber se você quando encontrar um desses aí avistado por aí, talvez nas pistas do Race 1200, não nas rodovias, você já sabe se você pode por a cara ou não. Essa é a nossa ideia do nosso canal, comparativos saudáveis aqui entre projetos diferentes e terem parâmetros aí de verdade, é isso que a gente quer entregar para vocês. Então vou apresentar um pouco do que tem de preparação o SI, o GLI e bora para o que interessa que a gente vai fazer três testes nesse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal e comente abaixo aí o que vocês estão achando desses testes. Se tiver algum carro a mais que vocês querem ver comparativos, a gente precisa que vocês comentem, porque aí numa dessas a gente tenta trazer os próprios oponentes. Até mesmo se for você que quer trazer o seu carro, chama a gente lá no nosso Instagram. Aproveitando, dia 26 do 10, vocês vão ver a etapa final do nosso Camperato de Meia Milha, onde está só carros de competição, carros de um aeroporto particular dando velocidades máximas aí. Já teve até carro que teve 391 km por hora. Então não perca essa oportunidade de ver esses carros ao vivo no dia 26 do 10 no aeroporto de Franca. Ingressos no nosso Instagram, link na mil. Vamos começar aqui por esse Honda Civic SI. Eu vou ser bem prévio aqui para falar para vocês. Esse é um carro que está com miolo original, motor original, câmbio original, cabeçote original. Ele tem uma turbina nacional, mais ou menos para 500 HP, upgrade de intercooler, intake, pressurização. E linha de combustível aí com uma válvula 450 e bicos aí para mais ou menos, é de 140 libras. Câmbio original, apenas upgrade de embreagem, galera. De resto, o carro todo slipperzão também, onde está totalmente montado, rodas aqui. Vou falar das rodas, porque essa aqui é um pouquinho maior, aro 18, 225, 40, aro 18, pinças de HR-V. E atrás também as mesmas medidas, com os prisioneiros bem legal aqui. O carro está bem slipper, está bem bonito. Está o Agostos aí de Rondeiros, principalmente com esse rabinho aí atrás, que eu não sei nenhum nome desse de engate, mas ficou da hora. E o escapão full aí, totalmente de inox. Bora para o que interessa? Jetta GLI, cara. Um carro que te traz conforto, uso dia a dia, viagem, espaço. É um carro que qualquer um poderia dirigir, até a sua esposa ir para a farmácia. Aqui já é um pouquinho mais diferente, né? A gente está falando de um carro mais para o acelero mesmo, por ser manual, e pelos anos dos carros. Um carro mais moderno, um carro mais antigo. O legal mesmo do Honda é o que ele desenvolve desde a época, né? Esses motores K20. Mas vamos falar do Jetta GLI, com suas vantagens já começando por isso, em relação ao conforto e tudo mais. É um carro 4 cilindros também, 2.0, tubo de fábrica, que declara seus 220 HP. E esse aqui fizeram um estágio 2 lá na Índeles, um mapa armado. É downpipe, escape, intake, aonde está entregando seus 300 WHP. O S vem o quanto mesmo? 380. 380 WHP no S, vixe Maria. E aqui é mais leve, hein? Só que aqui a vantagem é que é o câmbro dupla embreagem mais rápido, e é o que a gente vai descobrir aqui hoje. Pega rolando, parado, de segunda e terceira marcha. Bora para o que interessa? Mas antes de começar eu tenho que mostrar essa rodinha, que eu esqueci de chegar mais. Ele está com rodas upgrades também. É a Carbon, né? Essa aqui? Não, é... É igualzinha essa Carbon, não é? Enfim, essa roda aqui, ó. Ó, Vuk Motion. What the fuck? Sei lá que roda que é. Mas está com... 7 kg. Hankook Ventus V12, Evo 3. Medida 225, 40, 18. E na dianteira está com um bilhão mais balão, ó. Está diferente. Continental. E parmito, cadê parmito? Vixe Maria, cadê? Aqui, achei. 225, 45, 18. Está bom aqui, mais gordinho o balão. Os freios. Vocês, ela é dessas rodas. Made in China. É isso. Sem mais delongas, ambos montados. Partiu. Eu vou gritar. 3, 2, aqui vocês armam o loud. 1, agora que eu vou abaixar o braço. Então é 3, 2, 1. Baixou, beleza? Então, primeiro round, galera. 3, 2, 1, go! Olha o primeiro enroscando. Caraca, enroscou muito. Ele só enroscou mais porque vacilou na troca. Enroscou na saída. Mas que pega lindo os dois saindo parado, hein? Ficou bonito de ver, hein? Eu acho que merece 1,5 milha sendo parado. Não acha, não? Na hora. E aí depois a gente vai para o Rolling Start. Então, esse pega ficou bonito. E eu sei que a galera vai gostar de ver isso aí. Ficou muito pau a pau. 402 metros essa puxada. Vamos pro interesse. E aí, vai! Tchau, tchau. . 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 3, 2, 1 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 Entrou, mas uma, duas Aí você vai Pra buscar dar trabalho Vai dar hora, né, mano? É da hora demais Agora é andando, eu acho Bonito de ver aí Pra finalizar Vamos fazer uma parada Não, vamos fazer uma última no Lone Só de terceira marca Então eu vim mais pra trás Que vocês vim de terceira cheia Um do lado do outro Mesmo esquema que eu fui essa de segunda Quem que levou essa? É que enfim é uma, né? O S está na frente, tá ligado? Mas nunca subestime um Vague Vocês estão vendo? Até eu subestimei Saindo parado Não deu precisão Agora no Roller um S levou Eu acho que é válido fazer mais uma Saindo de terceira marca E a basta E a basta Tchau, tchau. 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 Tchau.